Nossa, nem passou pela minha cabeça, vocês são criativos de ver, amor. Jedi Knight, ó a boca, Jedi Knight. Falei, aí tinha um supervisor, ele não tá mais na Disney, é um moço do México, né? Ele falou, eu falei, eu falei, Jedi Knight, Jedi Knight, no, 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 no encaixa. Jedi Knight. Eu falei, eu posso botar, tá Jedi da Knight. Eu falei, olha, tem certas coisas que não dá pra mudar, né? Não tem jeito. Estrela de la muerte, Death Star. Eu falei, ó, boy, estrela morte. Não dá, tem certas coisas que não tem como, então a gente, não é?